Hoje o povo do cercado vai encarar uma verdadeira floresta de diversões na nossa baladinha. Cestome a gente! E é o seguinte, é a festa da selva. Será que vai ter Tarzan finalmente encontrando sua Jane? Diz aí pra mim. Ou vai ter peão subindo em árvore depois de uns bons drinks? Mostra pra nós, direção! Eita, tem show, gente! Tarzan, não é fã. Eita, tem show! Boa noite a todos! Boa noite a todos os piões! Hoje o show é por conta do João Marquinhos. Sem mais delongas, vamos balançar! Elginho, Luiz! Onde você vai, que 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 você vai. Vamos lá, Marquinhos, vamos lá, Marquinhos! Onde você vai, Marquinhos! Meu Deus! Falando que irá voltar, que o me deixou aqui sozinho com o fator. E claro que o que ele vai, que você vai, que eu fiz. E eu sou a casa, a casa do outro, e pensa que eu não vi você passar. E na batom vermelha, a caroagem eu conheci de novo. A gente já tá com a tua mão, Letícia! Letícia! Da onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Eu só saio do barco, você é pra polícia. Letícia! Letícia! Da onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Letícia! Eu só saio do barco, você é pra polícia. Pra balançar, vem com o Zé Maquê! Olha porque, porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei prédio de tomar. Eu tô de açarana aqui no barco, Foi, marcou sete horas, já são mais de onze. E pensa que eu não vi você passar. E na moto vermelha, a caroagem vai passar. Quer ver como é que vai terminar essa festa? É só correr no playplus.com e assinar agora. Não perde tempo não, hein? Amanhã você vai ver o que rolou no melhor do festeirê. E claro, a gente vai assistir a live do Zé Vaqueiro. Te espero aqui, logo depois dos melhores momentos de Gênesis. Agora eu te deixo em uma belíssima companhia. Felipe Bronze e mais um episódio delícia do Top Chef. Vamos sem medo, que o galo é brabo e canta cedo. Meu beijo e boa noite. Tchau, tchau, tchau.